Não é apenas um museu, é o relato da indústria mineira em Torre de Moncorvo. Abrange uma vasta área, a Serra do Reburedo, onde se calcula existirem cerca de 670 milhões de toneladas de minérios de ferro. O museu ilustra também uma longa janela no tempo, em particular a ascensão da extração mineira, depois da Segunda Guerra Mundial até ao encerramento, em 1998. É na transição deste processo, na década de 80, que surge o museu. O que se previa para, posteriormente, nos anos 80, era uma extração em grande escala, com máquinas, portanto, todo um processo extrativo moderno que iria tirar para o lixo toda a panóplia de objetos que até aí tinham sido utilizados. Então, no sentido primeiro de recolher, preservar estes materiais para nos deitar fora, em Passo Cata, que nós, em Portugal, quando já não interessa, deita-se fora. Temos muito essa má prática. Nessa altura, não. Houve esse cuidado. E, por outro lado, utilizar estes objetos como objetos símbolo, que constituíssem, portanto, um pequeno núcleo museológico, que até servisse para argumentar a utilidade e a viabilidade do próprio projeto mineiro. Era uma forma de dizer, portanto, a quem nos visitasse, e não só, e aos decisores. Era uma forma para influenciar os decisores. Vejam que toda a vida se trabalhou aqui e se explorou ferro, desde o tempo dos romanos. E também havia lá um mapa do povoamento romano associado à exploração mineira. E até suspeitamos que, antes dos romanos, os próprios povos que andavam também já aproveitavam o minério de ferro de Moncoro. E o objetivo do museu era dizer isso. Era puxar os pergaminhos para justificar o avanço do chamado projeto mineiro de Moncoro. Que, infelizmente, não pelos decisores de então, estava-se à espera do primeiro quadro comunitário de apoio. Mas acabou chumbado. O projeto não foi avante. Conforme com o seu diretor, o historiador Nelson Campos, as minas chegaram a ter 2 mil trabalhadores. Mas, com o abandono do bairro mineiro, vandalismo e tentativa de roubo, o objetivo seguinte passou a ser a salvaguarda do próprio museu. E o espólio foi transferido na década de 90 para a Torre de Moncoro. E assim foi. E então, trouxe-se com o intuito de o salvar. Sem prejuízo de um dia se poder criar um parque mineiro na zona do bairro mineiro. E visitação, um programa de visitação às minas, recuperadas para fins mais turísticos. E há cada vez mais procura do turismo geomineiro. Mas, entretanto, foi ficando porque também não houve meios para se concretizar esse parque mineiro lá. O Museu do Ferro e da região de Moncoro ficou instalado no solar do Barão de Palme, mesmo ao lado da colossal igreja de Torre de Moncoro. Estão em exposição vários equipamentos, instrumentos utilizados pelos mineiros, ilustrações e um filme da década de 50 que mostra como se extraía o minério. Um trabalho quase todo manual e esforçado. No acervo do museu, destaca-se ainda espólio etnográfico e arqueológico, com destaque para uma estela pré-histórica em granito esculpida há cerca de 4 mil anos. Quando possível, o museu promove visitas à antiga zona mineira e a outros pontos arqueológicos da região.